E aí, seus lindos e seus lindos Vou lá na casa do meu pai, galera Pô, que é o meu Spink que tá ardendo até a noite? Não, fui Oi, gente, eu vou lá no cinema, galera Eu vou ver esse filme sozinho Foda-se É isso mesmo que eu vou fazer, tio Vou levar o seu álbum, tchau Ele carregando, tá? Tem esse Spink que tá matando E aí, galera do canal Eu perdi um vídeo de 3 minutos do dele vlog antes Eu vou postar um vlog lá no canal sobre esse tipo de beijo E um vlog lá desabafando, galera Que eu preciso dar umas paradas E eu desabafei a força Eu não tô chorando, não, tá? Isso aqui é... É lágrima de sono Então é isso, galera Assiste o vídeo lá